Guys, seguinte, tô mais um dia aqui no YouTube, cara. Pra quem não percebeu, eu fiquei alguns dias fora, eu tava postando aí vídeos que foram gravados a partir de metade do mês de agosto, né? Eu tirei, como eu tava de mudança, eu tirei duas semanas pra descansar a cabeça, fiquei bem pouco no PC, porque eu tava realmente precisando, cara, foi uma mudança, comprar as coisas, nossa, muita bola aí. Aí hoje, que chegou a instalar, agora eu instalar minha nova net aqui, né? Daí mandei print de Discord pro pessoal. Falei, vou abrir uma live hoje, coloquei minha nova net aqui, que é a net que eu tava com problema. E, manos, acontece que do nada, eu tava aqui no Discord, chegou um cara aqui, aspa, me dando exposed, né? Do nada, um maluco, chegou, com cinco facas na mão. E já vou mostrando esse vídeo pra vocês entrega, tá, tô fazendo entrega todo dia aí, tô entregando skins. E, manos, é o quê? Pra quem não sabe, eu e o Gui tava sorteando uma faca. Só que essa faca, o Gui tava até, ele tava até desanimado, né? M9 e eu, se eles estão aí, M9 tá ligado, M9 tava conversando com o Gui. Sim. Ele tava desanimado porque essa faca é pra gente dar uma impulsionada no canal dele, que ele tinha dado a faca, e ela não bateu nem, tipo, 30% da meta, que é mil inscritos no canal dele em 30 dias. E, o que que eu falei pro Gui? A gente podia ter cancelado o sorteio. Falei, não, Gui, vamos fazer o seguinte. Eu falei pra ele aqui, ó. Falei pra ele, foi terça-feira. Falei, Gui, vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o Gui. Vou pegar uma Carambit aqui, vou pegar uma Carambit pra gente, vou tirar ela no CSGO.net, né? Nem tirei, eu comprei ela no... Como que fala? No coisa lá do... Ah, faltou na cabeça agora. No Market, né? Aí, não deu certo, aí eu fui lá, tirei uma hoje, beleza? Aí, seguinte, consegui tirar hoje a Carambit. Gravei faz... Acho que 25 minutos que eu gravei o vídeo do novo sorteio. Eu tô esperando o Gui chegar, falei com ele aqui. Ele vai chegar daqui a pouco, né? Na casa dele, porque ele foi buscar a mulher dele. E a gente vai gravar o vídeo pra anunciar que a faca foi mudada de uma faca de 980 reais, mil reais, pra uma faca de 2 mil reais, cara. Assim, eu dobrei o sorteio. O Gui tinha dado a faca de comer de mil reais. Eu fui lá, mais mil reais, e tô dando essa daí. E a faca antiga, como ela tinha ficado livre no meu inventário, o que que eu fiz? Como eu ia gastar e investir um dinheiro aí, né? Pra quem não sabe como funciona, ou eu pego em skin, ou eu pego em dinheiro. Então eu falei, peguei essa faca, vendi pra uma loja que eu vendo sempre aí, que é a parte que eu considero parceira, que é a Arsenal, né? Eu sempre vendo skin pra eles, a Arsenal, pra cacar a história, e vendi pra assinar essa faca por 50%, 500 reais, em relação a 600, nem lembro. Porque eu gastei muito dinheiro com mudança. E como eu investi uma grana, investi 280 dólares nessa nova faca, que dá bem mais, aí eu vendi, beleza, trocamos, pra dar um resultado bom. Aí do nada, amanhã que eu saí esse vídeo do sorteio, tá? Mas saí amanhã esse vídeo do sorteio pra avisar vocês. Chegou esse cara no Discord aí, falando, vou te dar um exposed. Como foi que eu não tô lembrando, né? Cara, ele quer dar um exposed. Não, um exposed. O cara, nossa, né? Então é o seguinte, mano, vou falar pra vocês, cara. Quem me acompanha, tá ligado, que, cara, eu presto transparência. Por isso que eu faço vídeo todo dia entregando skins, eu mostro formulário, cara. Pede pra qualquer outro youtuber mostrar formulário, vai? Cara, conheço um só que faz isso, que é o Ninja. Não vejo nenhum outro mostrando formulário, tá ligado? Muitas vezes, os caras nem olham. Então, tipo assim, mano, tá ligado? Eu presto total transparência, tipo aqui, ó. Hoje eu comparei aqui, ó. Estão entregando 1096, 1184 vai ser. Cara, hoje eu passei o dia. Você tá fazendo o quê? Entregando skins e comprando brinde, cara. Eu comprei hoje mais de 700 brindes. Tem ainda brinde na caixinha, na armazenamento que fala, né? Tô com brinde aqui no armazenamento. Ainda tem mais brinde pra comprar. Vendi duas facas, cara. Vendi uma Tiger Tooth, vendi uma... O que que é o nome? Uma M9 Doppler, cara. Quero ver eu achar aqui agora pra mostrar pra vocês. Nossa, eu quero ver eu conseguir achar aqui agora. Né? Agora eu quero ver. Meio complicado. Mas resumindo, guys. Eu tô mostrando pra vocês que eu gosto de transparência, cara. E eu vou falar pra vocês. Hoje em dia tá complicado, cara. Porque é o seguinte. Eu entendo que tem muito youtuber que passa fake, que faz merda aí. Só que, cara. Não é porque um faz merda que vocês tem que querer atacar todo mundo, cara. Eu vendi essa faca aqui hoje, ó. Nome 9 Doppler. Vendi também uma Tiger Tooth agorainha. A Tiger Tooth tá mais com o meio aqui. Ah, o cara vai conseguir achar a Tiger Tooth aqui no meio agora. Mas já deve ter passado nem aqui. Mas então, guys. Basicamente isso. Comprei um monte de brinde. Vou atualizar o formulário daqui a pouco. Tava aqui. Tirei um G de folga. Tava aqui entregando skins. E me aparece esse cara no Discord não que eu ia abrir a live, cara. Eu vou abrir a live agora. Pra fazer... Pra quem não acompanha, tá ligado aí. Tá que a gente tá com a doação de skins. Que atrasou, né? Porque eu tava meio que fora esses tempos. E vai ter a doação de 255 skins. Mil reais. Foi... Não, 500 reais. Mais 250 que eu peguei. Tirei do meu bolso. Sem meta nenhuma. Só pra doar. Vou doar essas skins aqui. 700 reais praticamente. É doado pra quem quiser receber. E vou abrir a live e fazer isso daí. Só que já atrasou um pouco. Tinha que gravar esse vídeo aqui agora. E mano, é o seguinte. Como eu já falei pra vocês. Eu trecho transparência. Qualquer dúvida, cara. Chega em mim. Compartilha o tela. Mostra as trades. Não tem problema, cara. Comigo é totalmente certinho. É... Pra vocês verem aqui, ó. Lembra que eu falei. M9. Você lembra que eu falei pra... Falei no vídeo. Acho que foi dia 20 que eu gravei um vídeo junto com a M9. Eu falei. Gai, esse tá aqui, ó. Tô com 1.700 trocas. Eu falei. Até dia 10 eu vou estar com 10 mil. Você lembra? Ó. Dia 3. Tô com 10 mil trocas. Serinho também tava, né? Dia 3 tô com 10 mil trocas. Fizemos mais de 300 trocas aí, né? Em menos tempo ainda. Em menos de 10 dias, cara. É. Então a média aí de 30 trocas por dia. Mas é bem mais, na verdade, que a gente tá fazendo. E, mano. É isso. Vai continuar aumentando. Até final desse mês aqui vai estar uns 10.500, 10.600. Quem sabe vai estar uns 10.800. Dependendo de como foi mês passado, foi mil formulários. Então, mano. Se vocês verem, isso daqui é do mês passado. Vou abrir aqui pra vocês. Porque, mano. Eu não tenho problema. Eu não tenho... É... Porque eu não queria mostrar o formulário pra vocês. Tá ligado? Então... Aqui é total transparência, cara. Aqui, ó. Sorteio da Shadow. Doação de skins. Que a gente vai fazer agora em live. Doação de skins. 230 formulários. Tem 20 disponível ainda. Sorteio da Shadow não bateu nem 30%. Eu podia ter cancelado esse sorteio aqui se quisesse mais. A gente... Eu preferi gastar mil reais a mais. Pegar uma faca melhor. Pra ajudar o Gui, né. Que ele tá começando aí, cara. Ele tava até meio desanimado pro YouTube. Mas a gente vai insistir aí pra ele... A gente vai tentar ajudar ele também. É o sonho dele aí. E eu preferi gastar mil reais pra coisar, né. E aqui, ó. Isso daqui foi do mês passado. 1.180 formulários. Vou atualizar daqui a pouco pra esse mês, mano. E é isso, cara. Só pra falar pra vocês, ó. Isso daqui, pra quem não sabe. Se você instala o Steam Inventory Helper aqui. Você consegue ver quanto você já gastou na sua Steam, tá. Isso daqui é a bagatela que eu gastei aí desde o começo da doação de brinde no canal. Aqui, ó. Total aqui de 75 mil quase no Market Translation. Bateu 100 mil já no total. E tem game aqui, caixa e outras coisas aí, cara. Então, tipo, antes de querer dar exposit fake e falar merda, cara. Dá uma pesquisada, assiste os vídeos. Todo dia sai 4, 5 vídeos por dia, cara. E eu mostro trade, mostro entrega em todos os vídeos, cara. E me fala qualquer outro YouTuber que faz isso, cara. Beleza? O único que eu conheço que mostra as entregas é o Ninja aí. Já falei. O Felps eu também sei que entrega. Ele já viu ele mostrando entregas também. Esses dois aí que são os caras que eu conheço há muito tempo aí. Eu sei que eles realmente entregam e mostram. E, mano, sobre isso, cara. Agora, se tem algum outro YouTuber fazendo besteira ou não. Eu não sou culpado. O Ninja não é culpado. Ninguém é culpado. Então, não pode querer chegar e atacar todo mundo por causa de um. Não é verdade, Amnose? Certeza, mano. Os caras... Exatamente. Colocar tudo no mesmo saco, mano. Não tem... Exatamente. Eu vou aceitar aqui as trades aqui agora. Ao vivo aqui. Agora eu faço toda vez. E esse vídeo é pra falar isso, cara. 33 desminhada. Mais 30. Mais brindes. Brindes. Pode ver que tem brindes. Faz dia que os caras não aceitam. Vou aceitar tudo aqui, ó. E, mano, todo dia em Rio. Acho que bate em torno aí de 300. 250, 300 reais de brindes por dia, cara. Final do mês a gente tá fechando aí 10 mil reais. Mais um mês de brindes. Todo mês, cara. Vai sair um vídeo aí. Eu tirei os brindes especiais esse mês. Já entreguei a maioria. Eu tirei mais cedo. Tentando fazer mais cedo. Ontem eu gravei um vídeo que era pra sair hoje. Só que hoje eu não tive tempo. Porque eu tava sem net. Tava instalando a nova net. Vai sair, acho que amanhã, esse vídeo aqui. É, vai ser amanhã. Que esse vídeo aqui vai ser o único que vai sair hoje. É, tirei três skins aqui, ó. Esse daqui pro cabunzeira. 340 reais. 300 reais pro Rafael. 200 pros caras aí, velho. Só que tem uns 800 reais de brindes pra três inscritos, cara. Três inscritos. E, mano, esse daqui eu posso falar, cara. Com certeza. Eu sou o youtuber que mais dá brinde caro. Ninguém dá brinde tão caro assim. Ninguém dá coisa cara assim. Pra falar que eu nunca fiquei sem entregar brinde. Teve um rolê com a Gabi. Porque ela não quis aceitar o brinde dela. E isso daí foi... Eu falei no Discord, ela não quis aceitar. Realmente, ela não quis aceitar o de loss dela. Isso daí foi direito dela. E o do Selink, como ele quis em dinheiro, eu não recebi ainda. Tá pendente aí, mas o do Selink vai tá dando. São dois lindes que faltaram do mês passado. Que são esses daí. Foram os que eu tô entregando, né? E, manos. Vamos enviar aqui. E, cara, eu... Realmente, cara, pra esse cara aí, o que ria, sei lá. Ele criou uma conta fake. Nem deve ser eu rio o nome dele, né? Criou uma conta fake aí pra ela do Discord pra falar besteira. É, criou a conta dele nova. Então, velho, pra você, brother, dá uma pesquisada. Não passa vergonha, cara. Você só vai passar vergonha. Você viu, né? Que ele tava querendo criar treta. Na hora que eu mandei a print da conversa, de tudo. Ele... Você viu que ele começou a falar besteira? Sim. Quando você só gosta de xingar. Então, tipo... O cara, ele só tá querendo criar desordens. Só tá querendo criar treta. Famoso hater. Mas não tô nem aí também, cara. É isso. É aqui, igual eu falei pra vocês. Eu mato a cobra e mostro o pau. E se eu vier, eu mostro a cobra morta ainda. Porque aqui, mano, é total transparência. Eu não... Eu não temo nada. Porque quem não deve, não temo. Entendeu? Então, aqui, ó. Vocês podem vir. Se você... Mano, se vocês entrarem no meu inventário toda semana. Toda semana vai ter 200, 300 skin nova, cara, que eu compro. Você vê aqui. Eu deixo tudo. Por que eu não guardo em caixa? Eu podia guardar em caixa pra não deixar o inventário bagunçado. Eu já deixo aqui. Porque assim já é... A transparência é que os brindes estão sendo comprados. Entendeu? Que os brindes estão no inventário, certo? Igual eu faço todo mês. E, manos, é isso. Esse daqui vai ser trocado. Amanhã vai ser o vídeo. Então, vai ser agora... O sorteio da Shadow vai ser trocado por uma carambite. E é isso, guys. Comprovação de entregas aí mais novamente. Vou fazer live agora. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma live entregando o sorteio aí. A doação de skins. Vou entregar brindes ao vivo também. E, mano, se inscreva no canal do Gui aí, cara. Se inscreva no canal do Gui pra ajudar ele. Vai nos vídeos, deixa like aí, mano. E bem top, cara. Ajudem aí, que o Gui é gente boa pra caramba. Ele doou uma faca de mil reais pra sortear aí. Agora eu juntei mais mil. Vai ser uma faca de dois mil reais sendo sorteada pra vocês, cara. De graça. Não tem que usar código, não tem que fazer nada. Tudo que você tem que fazer é se inscrever no canal dele no meu e acabou, cara. Uma faca totalmente de graça pra vocês, cara. Então, um ganhador aí, velho. Dois mil reais você vende isso aí, cara. Se precisar de dinheiro. Mil reais, cara. Você compra um PCzinho, tá ligado? Que roda o CS ali uns 100 FPS, cara. Não é, M9? Não, cara. Ou você compra uma placa de vídeo pro seu PC, você compra um processador, você monta, compra fone, teclado, mouse, da Razer. Cara, dá. É, mil reais é um salário mínimo, cara. Aí, tipo, a faca é dois mil. Vender, você vai pagar uns 60% ali. Beleza? E lembrando, todo mundo pergunta, que loja você recomenda? Cara, eu trabalho com... Eu vendo skins pra três lojas quando eu vendo. O principal que eu vendo é a KK, o KK Store, a Arsenal Skins e também a CSGO Store, cara. Essas lojas que eu vendo. Tem outras que eu já vendi, Iron. Só que, tipo assim, hoje em dia que eu vendo essas três, beleza? Então, pra quem pergunta sempre. Mas é isso, guys. O vídeo ficou meio longo, mas se eu precisar fazer esse vídeo clicando aí, não precisava. Porque é só um bobão, né? Mas é bom já pra avisar, pra mostrar pra vocês como eu ia fazer vídeo hoje de comprovação de entrega. Já juntei tudo, né? E, mano, batemos 100 mil aqui. Será que até ano que vem... Será que até setembro de 2019 bate 200 mil, M9? Se continuar esse ritmo, bate, mano. É, mano. Vamos lá. Então é isso, guys. 10 mil por mês. 10 mil por mês, cara. É verdade. Bate mesmo. Bate mais ainda, né? Você vai... Passa mais. 9 a 10 mil por mês, passa mais. Você lembra? Eu fiz um vídeo, foi o quê? Em março? Tava com 29 mil. Você lembra? Do carro, lembra? Não foi, Marcos? Sim. Quando que foi? Vamos ver aqui, guys. Ó, carro. Foi oito meses atrás. Oito meses atrás daqui. Foi quando? Tava 24 mil, M9. 13 mil de marcas transantes, tá vendo? Oito meses atrás, certo? 13 mil. Vamos fazer uma conta básica aqui. É, 74 mil e oitocentos menos 13 mil e quatrocentos. Tava ali, eu acho. 61 mil, né? Dividido por oito. Dá uma média, tá dando uma média de 7 mil e seiscentos só de brinde. Isso daqui, por mês. Só que isso daqui é só esses brindes picotadinhos aqui. Isso daqui não conta esses brindes caríssimos que eu tiro no SESCO.nest, tá ligado? Tive o mês passado, que foi 4 mil. Sim, cara. Tá fechando 10 pontos por mês. Tem mês que passa. E é isso, cara. É isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva, mano. E qualquer dúvida aí, cara. Pode entrar em contato. Lembrando, tá tendo muito formulário com o Tradeban, cara. Eu tô marcando aqui, eu tô voltando. Todo mundo molhado se liberou, mas... Tá muito formulário com o Tradeban, tá ligado? Então, cara, se você tá com o Tradeban, entra em contato comigo aí, cara. Pra tá falando que data do GIG libera, pra gente tá enviando pra você aí, beleza? E brindes especiais, cara. Tirando esses três aí que eu falei que são os mais caros que teve no mês por enquanto, de agosto, né? O resto eu já tô tudo enviando já também, tá? Já tá tudo liberado. Já peguei várias skins de 30, 50 reais. Enviei a maior parte. Já tem um monte aqui, ó. Tem Insolate Space. Tem UTIP de 70 reais. Insolate Space. Tem 90CMove. Tem um monte de Romanova. Um monte de skinzinha top aí. Piste de música. Então é isso, guys. Valeu. Então é o Tio M9, Samim. Valeu, galera. É nóis. Guys, esqueci de mostrar pra vocês o que o cara falou no Discord. Tá aqui, ó. O cara chegou aqui, fez um post do caramba, tal. Ele nem chegou a assistir o vídeo do sorteio, porque deu pra ver que ele não sabia nem da meta. Ele não sabia nem como que funcionava a meta do sorteio, né? Que é dos mil inscritos. Ou em 30 dias pra ter mil inscritos, né? Então, mano, é fazer o que, né, cara? O cara desse daí só tá querendo saber ganhar skin. Não tá nem aí pra o que a gente fala, entendeu? Presta atenção. Fazer o quê? É isso. E aí, ó.